Peperomia handrop Essa linda planta Peperomia handrop, também chamada de gota de chuva pelo formato de suas folhas, é muito resistente em condições drásticas e adversas. Ela requer muita claridade, mas não a luz solar direta, e requer muita ventilação para o seu crescimento. Por ser uma planta suculenta, ou seja, suas folhas armazenam água, você deve ter cuidado para não regar em excesso. Sempre sentir o solo com o dedo e regar se estiver seco. Para fazer a propagação, você pode cortar uma folha grande da sua suculenta e logo em seguida cortar essa folha ao meio. Em um vaso com boa drenagem de argila expandida, misture um substrato de matéria orgânica, como areia e humus de minhota. Assim que o solo for preparado, as duas partes da folha cortada precisam ser plantadas com as partes cortadas voltadas para o solo. Assim você mantém esse solo úmido até que as raízes cresçam. O solo não deve estar encharcado, mas úmido. Você pode reter essa umidade criando uma mini estufa. Cubra o vaso com um saco plástico transparente até que as folhas criam raízes. Quando as raízes brotarem, pequenas mudas começarão a aparecer no vaso. A Peperomia handrop é uma planta de baixa manutenção e crescerá facilmente em qualquer residência com as condições mencionadas acima. Quanto à adubação, ela não é exigente, mas o ideal é adubar a cada dois meses. Você pode usar matéria orgânica, comuns de minhoca, ou um adubo químico, como o NPK 101010. As flores da Peperomia não são do tipo ornamental e crescem em hastes longos e estreitas. Na maioria das vezes, elas são cortadas porque as folhas verdes e arredondadas são a beleza principal. Se você gostou de saber sobre mais essa linda planta, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Obrigada!